Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora eu vou começar a arrumar as coisas aqui pra começar a gravar os vídeos Eu já sei quais vídeos eu vou gravar, eu já escrevi os roteiros, então eu só preciso pegar os livros e começar a organizar Vou deixar vocês na estante, na estante não, na janela E vou colocar essa parte aí incorrendo, não vai dar pra filmar toda essa preparação Mas eu acho que vai dar aí pra vocês terem uma noção mais ou menos de como é que funciona Então bora gravar, porque é um monte de vídeo pra gravar E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Da hora que eu prometi que ia sair Eu já tô atrasada no dia que eu quero Me organizar, então alguma coisa de errado Não está saindo, mas vamos lá Tô levando aqui na bolsa uma eco bag Pra trazer, se tiver muita coisa na caixa postal Eu acho que não vai ter quase nada, basicamente nada Por que meu HD tá aqui? Sai HD Enfim, deixa eu ir logo Porque eu já tô, tipo, pela hora Do atraso, né, queridos Os brincos que estavam Na bolsa, bebendo aqui nada Enfim Cheguei Morta, desmaiada, acabada Minhas comprinhas tão aqui, vou arrumar e vou almoçar Porque eu tô morrendo de fome Só, tipo, quase 3 da tarde E eu tô morrendo de fome Não sei, acho que eu vou fazer, tipo, alguma coisa rápida Das coisas que eu trouxe Peguei um atum que eu comprei no mercado Fiz um platezinho E fiz dois sanduíches pra eu Almoçar Depois eu vou comer comida de verdade Só porque agora eu não comi nada hoje ainda Então eu não tô afim de comer feijão Porque o feijão tá com a cara boa, mas sabe? Ainda não é agora, meus irmãos Então eu me sinto muito gourmet Fazendo patê de atum Oh, oh, oh E vou comê-lo agora Resolvi que vou gravar a unboxing Dos pacotes que eu peguei lá na caixa postal Para o canal Então eu vou gravar aqui o vídeo Já coloquei minha câmera aqui Vou gravar aqui sentada no chão E aí depois que eu gravar Eu mostro pra vocês aqui quais foram Mas o vídeo de unboxing já vai tá no canal Eu vou deixar o link pra vocês aqui no card Irem lá conferir Talvez o card fique inverso Porque eu tô gravando na câmera frontal Pra vocês entenderam, não é mesmo? Gente, essa é a minha casa de babaca De quando eu recebo presente de leitura E eu ganhei o princípio de uma leitura Que eu não posso considerar amiga Porque ela é muito fantástica Bate aos papos com o crush Porque o crush é a Bárbara Que é o Instagram mesmo E ela me mandou um livro Porque eu tive uma opinião contraditória Acerca do primeiro livro da série Corte de Espinhos e Rosas E aí ela me mandou Corte de Névoa e Fúrias Corte de Névoa e Fúrias E Fúrias, sim, sem S, Bárbara Corte de Névoa e Fúrias Ai, gente, eu fico muito felizinha Quando eu recebo alguma coisa assim, sabe? Quando um leitor tem um livro assim Que ele gosta muito Que eu não tenho Que ele quer que eu leia E aí ele vai lá e manda pra mim Já recebi a Ju Eu lembro da Ju Que ela me mandou um livro Que ela tinha lido Porque ela queria que eu lê esse livro Que ela leu Que é até A Promessa da Rosa E eu até tenho que mandar um outro livro pra ela aqui Enfim, conversa pra outro momento Eu vou mostrar pra vocês agora que chegou E eu achei super legal E ai, eu vou te fazer no vídeo Como eu mencionei Aqui foi o que é a Fantástica Biblioteca Eu vou deixar o roubo dela Gente, ela tem um Instagram literário Maravilhoso E ela me mandou Corte de Nevoa e Fúria Da Sarah J. Maas Tá imenso Eu tô super ansiosa pra ler E pra contar pra vocês o que eu achei E olha que livro lindo Meu Deus do céu Já sei que eu vou enfartar Ai eu recebi aqui da Editora Intrínseca Mais escuro Que é 50 Tons Mais Escuro Pelos Olhos de Christian Grey E eu já li Já tem resenha aqui no canal Pra vocês conferirem Mas enfim Tenho físico pra colocar na minha coleção E eu recebi, gente Um pacote super fofo Da Editora Valentina Olha esse tanto De marcadores Que eles me mandaram Eu adorei Olha este imã Gente, coisa mais fofa Também mandaram uma cartinha aqui Escrita à mão Eu dou valor A cartinha das escritas à mão Amei demais Amei extenso E me mandaram esses livros aqui Calma Me mandaram esse daqui Que é o primeiro volume Da série Imortais Desejo Insaciável Da Kelsey Colley Pelo que eu vi É uma fantasia Com uma pegada hot Então já fiquei curiosa Olha essa edição Que linda Calma Deixa eu achar Olha Achei tendência Aí me mandaram Um segundo volume também Que é Prazeres Sombrios E me mandaram um livro Que estava na minha lista De desejos E gente Achei muito fofo Porque ela me contou Na cartinha Que ela viu Que eu estava desejando E aí ela mandou pra mim Que eu pensei Que fosse verdade Da Huntley Fitzpatrick E eu estou super 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 Anciosa pra ler esse livro Eu vou botar na minha TBR Do mês que vem Porque é uma leitura Que eu estou querendo fazer Há muito tempo Aí eu gravei a unboxing Gente Deixa eu mostrar logo Aquilo ali também Que eu comprei Que eu acho que vocês Curtem coisas aleatórias Em vlogs Tá uma bagunça A minha casa Vocês ignoram Oi Pacote Vem cá Gente Eu amo isso aqui E hoje é dia de lavar o cabelo Calma Deixa eu abrir E aí eu mostro Eu comprei esse aqui Da Alce Eu adoro esse Three Minutes Miracle E aí tinha esse condicionador também Eu achei O pacotinho Tava tipo Sessenta reais Tava a coisa mais barata Do mundo Mas eu achei esse Alce Muito bom Então eu acabei Comprando E aí tem aqui O condicionador Eu nunca usei a linha Tipo de shampoo E condicionador Da Alce Eu só usei A hidratação de três minutos Mas eu comprei pra testar E aproveitei que tava Pelo mesmo preço basicamente E aí eu comprei esse aqui Eu gosto do Most Que é o hidratante Mas tem de vários outros tipos Gente Isso aqui rende Um ano Eu tipo Coloco um pouquinho E Ai É uma maravilha E veio de presente Essa escova daqui Da Alce Que é muito bonitinha Diz que não quebra os fios E tal Então testaremos E aí eu também comprei Esse demaquilante Da Nivea Que gente É o meu demaquilante Favorito Ele é bem mais barato Que o da Neutrodina E ele é muito hidratante Nessa daqui Tem a fórmula refrescante E a fórmula hidratante Eu adoro essa fórmula hidratante Custa tipo 15,90 Vem 25 lenços São muito molhadinhos E tira toda a maquiagem Eu indico pacas Você curte make igual a mim Testa esse Que esse é bom Enfim Agora eu vou Arrumar essa bagunça Que eu fiz na sala E aí eu vou Sentar no computador Vou começar a escrever As resenhas Que eu tenho pra escrever Tenho que fazer Umas fotos também De Mr. O Porque a resenha é de amanhã E a vida é esta Vamos trabalhar Porque a vida não para não Eu tô aqui escrevendo A resenha de Mr. O E eu tenho que contar Uma coisa pra vocês Pra mim É muito difícil Eu quero saber Se alguém aí escreve resenha Se é diferente Eu acho que é Porque o Leo escreve diferente Mas enfim Pra mim é muito difícil Escrever resenha De uma vez Sabe Eu costumo escrever Tipo 3 parágrafos E aí eu faço outra coisa E depois eu volto E continuo escrevendo Eu não consigo Numa sentada Só escrever uma resenha inteira Pra mim é muito raro Especialmente Se for com relação A um livro Que eu gostei muito Às vezes eu acho Que tudo que eu tô escrevendo Sobre aquele livro Tá sendo pouco Pra o que a história foi Sabe Então às vezes Eu demoro Tipo umas Assim No total De escrever a resenha Eu escrevo super rápido Mas O processo De escrita da resenha Às vezes eu demoro Umas duas horas Porque eu fico pensando Muito Sobre o que eu vou botar ali Sobre como eu consigo Traduzir o que eu senti Durante a leitura Para quem estiver lendo A minha resenha E de forma que a pessoa Se interesse A ler o livro Resenha escrita Pra mim É muito mais difícil Do que resenha em vídeo Porque resenha em vídeo Eu me destravo mais E eu começo a falar Eu normalmente não faço roteiro Nem escrevo uma resenha Pra depois fazer vídeo Eu só vou Sobre as minhas experiências Daquele livro Sabe? Enfim É só uma curiosidade Porque eu acho que O vlog também tem que ter curiosidades Minha internet caiu um pouquinho Acho que já voltou até E aí eu comecei a ler Dei uma pausinha Nas coisas que eu estava fazendo E comecei a ler Eu li um capítulo De Persuasão De King Austin E tá sendo um livro Que eu tô lendo Tipo muito devagar Acho que antes de dormir Eu li um capítulo e meio Antes de dormir Eu vou tentar ler Mais esse meio E mais um capítulo Mas é porque Os começos mesmo Na verdade Mesmo Na verdade Não sei nem se eu posso Poder considerar Isso daqui Um começo Porque Estamos no capítulo 7 Já Já do pra caramba Mas A ação ainda não aconteceu Ainda tá rolando Todo meio Com a explicação Da trama Sabe? E eu li também Aqui Algumas páginas De pôr lugares Incríveis Da Jennifer Neven E cara Esse livro Me fez pensar Numa questão Muito interessante Que eu até Abordei No stories Que é o papel Do pai E da mãe Na vida emocional Dos filhos Porque Teve uma cena Aqui com a Violet E a mãe dela Depois de um momento Assim Que Ela fez uma coisa Que não deveria ter feito E ela levou uma bronca E ela tava Tipo em dúvida Sobre coisas Que ela queria fazer Da vida dela E aí a mãe dela Entra no quarto Encontra uns papéis Que dão a entender Essas dúvidas lá E começa a conversar Com ela E a partir dali Elas desenvolvem Uma coisa E a mente da Violet Meio que se abre E ela perde o medo De fazer aquilo Que ela tava querendo fazer E aí eu tava pensando Sobre o quanto É difícil Você ser pai e mãe No quesito De dar suporte emocional Pros seus filhos No quesito de que Os seus filhos De certa forma Se tornam um pouco Do que o que você é E se você é bom o suficiente Para gerar um outro ser humano Para criar um ser humano Para passar as suas emoções E a sua personalidade E as suas razões Para outro ser humano E enfim Eu fiquei aqui Noiada com isso Anyway Agora eu vou botar Meu celular pra carregar Porque dá tipo 3% de bateria E eu vou comer alguma coisa Que eu já comi aqui Um danoninho Porque eu sou viciada Mas eu vou comer Uma coisa salgada Esse vlog já tá grandão Sabia? Tô muito feliz Que eu tô conseguindo vlogar Bom dia Hoje é sexta-feira Eu já acordei Ontem tipo a noite Eu não filmei pra vocês A noite eu acho Não filmei Aí eu fui levar o cabelo Fiz chapinha Não escovei Hoje eu vou fazer chapinha Enfimil e uma coisas E aí hoje Eu ainda estou aqui Super zoominha Porque eu acordei E já vim direto Editar um vídeo Que eu tenho um negócio Que eu vou fazer no computador E eu vou sair mais tarde Então Eu tenho que adiantar Esse que eu tenho pra fazer Mas na verdade Eu tô aqui assistindo Um vlog de meia hora Da Dani Noce Procrastinar É o que chama E aí eu já editei meu vídeo Meu vídeo tá pronto Mandei a capa pro El fazer Tô plena E agora eu vou só terminar Minha resenha De hoje Tenho que fazer umas fotos Pra voltar na resenha E umas fotos De um sorteio Que eu tenho que lançar No Twitter há duas semanas Mas enfim Work, bitch Tô pronta pra ver Christian Grey, gente Tô um pouquinho atrasada Porque tá chovendo horrores Eu até queria gravar Me arrumando Mas não deu tempo Enfim Vou mostrar pra vocês O que que eu estou assistindo Para encontrar o Sr. Grey Ignorem a bagunça literária Mas eu tô com Um crappedzinho vermelho Aí eu coloquei Uma sainha Certo Coro Bem simplesinha E coloquei botinhas No pé, gente Eu amo essas botinhas Elas são da Colt Eu comprei Pra viajar Pra Espanha Porque eu ia passar Muito frio Só que eu comprei Numa promoção Da Dyfit Maravilha Terry Paguei 120 reais Uma bota da Colt Eu nem acredito Em mim mesma E enfim Passei meu Ruby Woo E estou prontíssima A chuva deu uma paradinha Agora Eu vou de mochila Porque eu preciso Levar a sombrinha E um casaco Para o cinema Porque eu sou Daquelas friorentas E não caberia Na minha bolsinha Então enfim Chega a desmolação De socorrer Porque eu não quero perder Minha sessão Estou tímida porque estou no meio do shopping Acabei de comprar meu ingresso Agora vou comer um japanazo Porque faltam 30 minutos Para a sessão Gente Mas eu paguei a minha língua Num grau de língua apagada Que vocês não estão entendendo Oi gente Eu sou a Bárbara Sá Do Segredos Entre Amigas E no vídeo de hoje Eu vou contar pra vocês